Próximo Resident Evil já está em desenvolvimento e foi a Capcom que mandou avisar, tá? Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje a gente vai falar sobre a revelação da Capcom de que um novo Resident Evil está em desenvolvimento. Agora a informação veio da própria Capcom, inclusive eu vi muita gente do tipo assim aí quando é Insider falando, nossa, fica todo mundo uau, conte-me mais meu querido Insider favorito do meu coração. Vocês eu vou te falar, viu? Mas antes da gente destrinchar esse assunto, eu vou pedir pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like porque me ajuda demais. Eu sei que enche o saco, eu tô da hora lembrar vocês do like, mas é que pro YouTube é muito importante o like. E se pro YouTube é muito importante o like, é porque ajuda também aqui o nosso canal e por isso eu tô te pedindo encarecidamente pra você deixar o like nessa live. Que live doido, vídeo? Enfim, pra você deixar o like nesse vídeo. Eu sei que eu não trouxe este tema durante a semana, logo depois que o anúncio foi feito, mas é porque eu estava cobrindo a Gamescom, eu tava chegando de São Paulo depois de 5 dias de Gamescom. Você pode conferir toda a cobertura da Gamescom Latam, primeira edição, lá no nosso Instagram, instagram.com.br residenteva database. E agora sim, estamos colocando todos os assuntos em dia. Agora, daqui pra frente, é só pra frente mesmo. Bom, vamos lá, gente. O que aconteceu? Eu vou situar vocês aqui. No último dia 1º de julho, a Capcom fez uma transmissão online chamada Capcom Next. E nessa transmissão, ela falou sobre o remaster deluxe de Dead Rising, que inclusive vai vir em PT-BR, com dublagem em PT-BR, tá bom? Achei isso muito legal. Ela também falou um pouquinho sobre novidade de Kunitsugami, falou de uma demo e tudo mais. E mostrou um pouco de Resident Evil 7 do iPhone, porque Resident Evil 7 ganhou uma versão pra iPhone. E aí, durante esse bloco em que eles falaram do Resident Evil 7, eles chamaram o diretor, que é o Koshi Nakanishi, pra falar sobre o Resident Evil 7, um pouco sobre os bastidores ali, da direção do jogo e tudo mais, da produção em si, do desenvolvimento. E aí, ele falou, né, que a série tava um pouco perdida ali, depois dos 6, que eles não sabiam exatamente o que fazer e tudo mais. E aí, no final, eles falam, agora vamos deixar a última declaração, a mensagem final para o diretor de Resident Evil 7, e que a gente conseguiu arrancar uma informação dele. E a declaração de Koshi Nakanishi foi a seguinte, abre aspas aqui pra ele, Ai, nossa, que óbvio, nossa, ninguém sabia que tem um Resident Evil novo sendo desenvolvido, ai, ai, ai. Quando é um Insider que fala, nossa, ele fez a maior declaração do universo, como diria a minha geração quando eu era criança, nossa, descobri o Brasil. Gente, a verdade é que sempre vai ter um Resident Evil, ou mais Resident Evil em desenvolvimento dentro da Capcom. Você não precisa ser um Insider pra saber disso, tá? Eles, com certeza, desenvolvem mais de um projeto, ao mesmo tempo ali, de vários jogos da franquia. Então, Resident Evil ainda é a franquia mais rentável pra eles, tá? Então, sempre vai ter um Resident Evil em desenvolvimento. Não necessariamente no estágio deles estarem modelando boneco, mas, às vezes, em questão mesmo de planejamento para o futuro da franquia. Então, não precisa você ser um Insider pra saber disso. E, apesar de ser uma mensagem óbvia, eu acho que Koshi Nakanishi, diretor de Resident Evil 7, ter sido a pessoa responsável por dizer estamos criando e eu não sabia o que fazer, mas eu acho que eu encontrei um caminho, diz muita coisa e é disso que a gente vai falar agora. Pausa no conteúdo aqui pra falar do único Insider possível, que é a Insider, que está mais uma vez com a gente aqui neste vídeo. E hoje eu tô de manga comprida, gente, olha só. Olha, sente, você sente daqui? A maciez, a maciez desse tecido, porque não é uma camiseta qualquer, é uma tack t-shirt. Olha que coisa mais chique. Gente, a Insider tem essa cor maravilhosa aqui que eu chamei carinhosamente de Blue S. Kennedy, tá? Vocês sabem que azul é a minha cor favorita e eu amo as minhas camisetas da Insider porque eu não preciso passar. Gente, eu não passo roupa, tá? Desculpa, mas se tem uma coisa que eu não faço na minha vida é passar roupa. E as camisetas, as brusinhas, todas as roupas da Insider você não precisa passar, tá? Por causa dessa tecnologia maravilhosa dela de ela não amassar. É um tecido tão levinho, gente, que cai tão bem. Olha que delícia. E assim, eu me sinto bem vestida e bem confortável com a minha blusa da Insider. E eu tenho um cupom de desconto pra você. 12% de desconto. em qualquer compra que você fizer em InsiderStore.com.br Eu vou deixar o link da loja e também o cupom de desconto na descrição. E aqui também pra você. Olha que coisa mais linda. Pra que você possa adquirir a sua peça da Insider também. E aí, você também vai sentir toda essa maciez e toda essa praticidade no seu corpinho. A gente vai precisar voltar um pouquinho no tempo aqui. pra gente entender um pouco o contexto de Resident Evil, tá? Lembra que o Nakanishi falou que Resident Evil tava um pouco perdido ali depois de Resident Evil 6? Pois bem. No ano em que saiu Resident Evil 6, saíram dois outros jogos também. Saiu o shooter Resident Evil Operation Raccoon City, que foi um jogo ali feito em parceria com o estúdio Slant 6 Games, que é um jogo pra ser mais multiplayer e mais... E é shooter, é total shooter, assim. E ele tinha um grande foco no multiplayer também. Nesse ano, também, saiu, além do Resident Evil 6, que a gente sabe que é o Resident Evil 6, também saiu Resident Evil Revelations, que era inicialmente um exclusivo do portátil Nintendo 3DS. Depois ele foi portado pra tudo, mas inicialmente ele era um exclusivo de Nintendo 3DS. Nessa mesma época, gente, a gente sabe que o gênero do terror, o gênero do survival horror, não estava nos seus melhores dias também. A tendência de mercado naquele momento era mais jogos de ação mesmo. Tanto que Resident Evil precisou se adaptar pra poder sobreviver. E mesmo assim, dentro desse ano de 2012, tendo Resident Evil 6, tendo Resident Evil Operation Raccoon City e tendo Resident Evil Revelations, qual foi o jogo que mais foi bem recebido pelos fãs de Resident Evil? E coincidentemente, Koshinakanishi também foi o diretor de Resident Evil Revelations, o melhor Resident Evil do ano de 2012. E aí ele falou a respeito de um novo Resident Evil. E aí ele falou que depois do set, eles ficaram meio sem saber o que fazer. Deu pra perceber, né? Resident Evil Village fala por si só. Gente, é o que eu falo. Eu queria muito ter gostado do Village. As teorias que a gente fez aqui no canal e que eu vi a comunidade fazendo pelas redes sociais eram muito melhores do que o jogo final. Mas de qualquer forma, ele falou, olha, depois do set, foi realmente difícil decidir o que fazer a seguir, mas eu encontrei um caminho e pra ser honesto, parece bem substancial. Ou seja, a gente vai receber um jogo novo. A gente não tá falando aqui de um próximo remake. Ou seja, eu acho, pelo que deu a entender aqui do Koshinakanishi falando, que a gente vai ter um Resident Evil 9 agora. A gente não vai ter um novo remake, agora não vai ser o próximo jogo pós Resident Evil 4 Remake. A gente não vai ter um próximo remake vindo aí. Ou seja, depois do 4 Remake vem aí um jogo numerado. Pelo que deu a entender aqui, vem um jogo numerado. Ou seja, vem um Resident Evil 9. E desde que ele falou isso também, a galera ficou se perguntando, poxa, se foi o Koshinakanishi responsável por fazer o Resident Evil 7, ou seja, ele começou a tendência da primeira pessoa nos jogos numerados de Resident Evil, será que o Resident Evil 9 pode ser em primeira pessoa? Eu, particularmente falando, acho que não. Eu acho que Resident Evil 9 vai ser em terceira pessoa. Por quê? Porque a primeira pessoa era uma coisa muito voltada para o Ethan. O Ethan, ele era pra ser um personagem, inicialmente, sem muito background mesmo, que era pra gente se sentir na pele dele. Essa coisa de dar mais corpo para a história do Ethan veio no Village. E depois que o Ethan foi com Deus, né? A própria DLC com a filha dele, Sombras de Rose, já é em terceira pessoa. E eles também lançaram esse modo em terceira pessoa na DLC, na expansão do Resident Evil Village. Então, creio eu que Resident Evil 9, o próximo Resident Evil, vai voltar a ser terceira pessoa. Porque a primeira pessoa para a qual estava destinada a câmera de Resident Evil não está mais entre nós. Que Deus o tenha. E a questão que fica agora é, quando vai ser anunciado Resident Evil 9? Bom, vamos lá. Tá rolando aí uma especulação de que como a Capcom vai estar na Tokyo Game Show, então a gente tem a chance de ter um anúncio de Resident Evil 9 na Tokyo Game Show. Tá, gente, assim, a Capcom vai estar na Tokyo Game Show de qualquer forma, independentemente de Resident Evil, por causa de Monster Hunter, tá? Próximo grande lançamento da Capcom que a gente já tem conhecimento é Monster Hunter Wilds, tá bom? Agora, na Gamescom, em agosto, eles falaram que vai, aparentemente, vai ter mais informações de Monster Hunter, aparentemente, vai ter uma demo também, e eu acredito que com essas informações e com uma demo, venha a data do Monster Hunter, a data de lançamento do Monster Hunter. Eu acho que quando a gente tiver a data de lançamento do Monster Hunter, vai ser mais fácil pra gente saber quando que eles vão anunciar o Resident Evil 9. Se essa data vier agora na Gamescom, tem muita chance da gente ver um anúncio na Tokyo Game Show, sim. Os últimos anos, a Capcom estava com a tendência de sempre anunciar coisas no meio do ano, nessa época de junho barra julho, e não aconteceu nenhum anúncio por causa de Monster Hunter, né? A gente tem um efeito Monster Hunter rolando aí. Mas, quem sabe, eles não quebrem agora essa tendência deles, essa tradição, e anunciem alguma coisa na Tokyo Game Show. O último jogo, se eu não me engano, que foi anunciado na Tokyo Game Show, foi o Resident Evil Revelations 2, em 2014. Então, pode ser que eles voltem e anunciem agora Resident Evil 9 na Tokyo Game Show, sim. Mas eu acho, eu acho, Monique, eu não sou insider de nada, mas eu acho que, vendo a tendência de mercado ali, de como a Capcom age com anúncios, primeiro, a gente vai precisar até a data do Monster Hunter Wilds. Beleza, a gente falou sobre a janela de anúncio, mas e a janela de lançamento? Quando será que a Capcom deve lançar Resident Evil 9? Bom, a gente já está em época de Resident Evil 9, porque Resident Evil 7 saiu em 2017, certo? Depois a gente teve o Resident Evil Village que saiu em 2021, quatro anos depois. Se for manter essa tradição, e a gente também teve o Resident Evil 4 remake no meio do caminho, DLC, e tal, tal, tal. Se for manter essa tradição, o 9 deveria sair em 2025. E geralmente, agora, a Capcom está anunciando as coisas para, sim, eles anunciam para, já com uma data bem próxima, né? Por exemplo, o Resident Evil 4 remake, vamos falar do Resident Evil 4 remake, ele foi anunciado em junho de 2022, e ele saiu em março de 2023. Então, se a gente for seguir isso, mais ou menos, a gente tem aí uns oito meses, vai, até a Capcom lançar. Se eles forem anunciar em setembro na Tokyo Game Show, de repente, é capaz da gente ter Resident Evil 9 lá para junho, julho, alguma coisa assim, ou pelo menos nesse primeiro ou segundo trimestre também de 2025. É o que eu falei, gente, eu acho que tudo vai depender da data de lançamento também do Monster Hunter. Mas o importante aqui, a informação importante aqui é a Capcom, ela tem essa tendência agora de anunciar algo e não jogar para daqui três anos. Ela já dá uma data bem próxima ali. então eu acho que Resident Evil 9 deve sair em algum momento sim de 2025. A questão é quando? Porque vai depender do Monster Hunter. E vamos para aquele momento do vídeo de recomendação de vídeos do canal que você não viu. Eu tenho certeza que você não viu e já que a gente está falando de Resident Evil 9, uma vez eu fiz um top 3 de personagens que eu gostaria que voltassem em Resident Evil 9 e expliquei mais ou menos como eu gostaria que fosse o Resident Evil 9. Eu montei ali a minha fanfic. Então eu vou deixar o link desse vídeo na tela final para você conferir e aí você vai lá também e você me diz o que você achou e o que você trocaria, como que você gostaria que fosse, quais personagens você gostaria que estivessem no Resident Evil 9. Quero saber a sua opinião também. Bom, é isso então. Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessas informações e desses supositórios, já diria o Chaves também, a respeito de quando pode vir o Resident Evil 9, o que pode ser o Resident Evil 9, se pode ser em primeira, se pode ser em terceira pessoa. Se você acredita que Resident Evil 9 estará em boas mãos, nas mãos de Koshi Nakanishi, que é o diretor tanto do Revelations 1 quanto também do Resident Evil 7. Então, comenta bastante aqui embaixo a sua opinião que eu quero saber tudo. E não esqueça que se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Database, tanto no canal quanto no nosso site também, que é o residentevodatabase.com, considere se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver o botãozinho aqui, tem o botãozinho na descrição também, tem o link pra você se tornar membro a partir de R$0,09 por dia. São R$2,99 por mês, tá? A gente tá com um projeto de chegar em mil membros aqui no canal. Não sei se vai chegar. Eu tô jogando pro universo, profetizando que a gente vai chegar. E a recompensa que a gente vai fazer é uma live especial de Goof Troop do paizinho Mikami, né? Pra gente poder homenagear o nosso papaizinho. e aí a gente vai ter prêmios pra vocês, várias recompensas. Eu tô pensando em várias coisas aí. A galera no chat das lives também tá me ajudando a pensar em várias coisas legais que a gente pode fazer. Então, se você puder, por favor, torne-se membro pra gente fazer esse projeto mil membros acontecer. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!